Quer aumentar a potência do seu carro? Mais economia? SFI Chips. Clique aqui no link da descrição. Muito... Eu sei de outro esporte que tem feito isso. E tem obtido muita vitória. Do teu boné aí, ó. É. Você sabia a bola? O dono da Red Bull? A Red Bull hoje? Infelizmente, foi a hora. Mas a equipe Red Bull de Fórmula 1... Não, a equipe de Fórmula 1 sediada na Áustria que comanda a corrida. Você sabia disso? Como comanda a corrida? Tem uma tiazinha, uma moça... Ah, que não vai no autódromo. Não, ela tá na Áustria. Ah, entendi. Só vendo os dados? Áustria, não. Acho que ela tá na Inglaterra. Não sei onde ficar. Acho que é na Áustria. É na Áustria, é na Áustria. A sede da Red Bull é na Áustria. Não, mas a equipe formal é na Áustria. A equipe deve ser na Inglaterra. É na Inglaterra. Deve ser. Ela fica na fábrica. Ela tem um time exatamente dessa galera. De dados. E o Christian Horner segue o que ela fala. Sim. Ela fala assim, ó. Os Paraná 12, porque agora a corrida é assim. Não sei o que é. O Paraná 12, bota pneu. Ela tá com 200 telas de... Ela criou uma inteligência artificial com o time dela, irmão. Aí ligou, a Red Bull tá ganhando. Mas aí, vamos lá, Carioca. Dizem que é aí, né? Eu não sei se vocês sabem. Eu tenho 17 anos de Red Bull. Eles me descobriram quando eu tinha 21. É. Eles já vinham estudando o Alisson há 3 anos. Eles não são bestas, né, irmão? É. Entendi. Vamos nele que esse aí é... Eles ficaram estudando no vôlei de praia. Quem poderia ser um atleta de alta... Potencial. Exatamente. Três anos. E eu não sabia. E mudou a tua vida, Red Bull. Onde eu tô hoje. Foi o primeiro patrocinador, irmão? Grande. Foi. Tô 17 anos com eles. Então, assim, tiveram um momento no início, nas maiores conquistas e hoje num processo de transição. Aham. Então, assim, e vários outros atletas também, quando você olha. Então, assim, o Vestap é isso. É. Pegou no kart, né? Tem vários outros. Vou te falar. Então, assim, quando você olha, os atletas são exatamente assim. Entendeu? Eles vão pegando e... Porque fazem um estudo. Porque a Mercedes fez que o Hamilton também pegou o molequinho, né? É. Os caras, eles têm os olheiros dentro das suas atletas. Esse filme do beijo, você vê direitinho. É. Por isso a gente se identifica muito. A gente se identifica muito. É. Muito legal. Dizem que o segredo da Fórmula 1 hoje é essa menina da fábrica. Caramba. Vai dando as dicas. Vou procurar saber. Vou procurar saber isso aí. A ordem... Nunca escutei isso. A ordem vem da fábrica. É mesmo? É. A mina com o time dela que só foca... É tipo... Ela desenvolveu uma tática com esse pessoal. Tipo essa porra aí. Sim. De dados em tempo, uma inteligência artificial que ela sabe a hora exata de... Pode ver que a Red Bull nunca dá merda. Não, nunca dá. Para certo, não sei o quê. Sim, sim. E o pit stop, mais rápido do que. Não, mas é... É. Não tem estratégia definida. Você troca quatro pneus em quatro segundos. É, mas a Ferrari até que andou trocando rápido aí. Andou fazendo muita merda também ano passado. Mas o lance é... Tem uma estratégia. Só que ela muda o tempo inteiro. Ela tá aberta. Não é de pré-definida. Sim, sim. Tá estudando ali. Tá bem. Você tem uma linha de pensamento. Mas ela pode variar. Não, mas depende do cara. Rodou, se teve safety car. Claro, claro. Porque a Fórmula 1 nunca teve safety car como tá tendo agora. Claro, claro. Qualquer pelo na pista é o virtual safety car. Então essa mina, o Christian Horner, ela vem com a ordem da fábrica e fala, volta 12, pneu tal. Só isso. Vai avaliando os dados do carro. Não é muito difícil pilotar um... Telemetria? Não, não é só pilotar. Não, mas... Entender o outro. Em 2016, nós fomos convidados. E o Bruno, nós fomos lá. A Alvestape conversou com a gente. Cara, controla isso tudo aqui. Puta, que legal, cara. Ele recebeu a gente, convidou. Foi na primeira despedida do massa. Que ele se despediu depois do outro ano e correu de novo. Isso, isso. Foi na minha em 2016, logo depois da Olimpíada. A gente foi lá, deu um abraço nele. Cara, ele controla. Eu falei, como que você faz isso a 200 por hora, cara? É foda. É absurdo, né? É foda. E com o cara te ultrapassando do lado e você mexendo. Não, e ele tem que mexer em 15 pontos no volante. Todo mundo acha na TV que o carro do Fórmula 1 está aumentando essa mesa. O carro é enorme. É, gigante. Só que na televisão... Parece pequeno. É pequenininho, o cara jogou de lado. Não é não, cara. O carro é enorme. E não está cabendo mais em Mônaco, né, Bola? Não, não. Está ficando bem apertadinho. Mas Mônaco só tem até hoje, porque é a corrida que mais dá dinheiro da Fórmula 1. Mas não cabe mais o carro. Não cabe. Se fosse ir pelo carro, não tinha mais condição de ter Mônaco. Até que 90% das vezes, o cara que faz o melhor volta, ganha. O que larga em primeiro... Larga na frente, é. Já era quase na época do Senna. Já era, sim. Não, já era mesmo. Mas agora eu não sei. Até aquela do Manso atrás do Senna. Exatamente. O Manso podia passar por cima do Senna, se ele quisesse. Não conseguia passar. Não consegue, não consegue. Aí você vai lá no Instituto do Ayrton Senna e conhece o carro do Ayrton Senna. Troço duro, filho. Nem um coco. É. E o cara que faz com um câmbio. Um pedaço de ferro. Dois botões da buzina, um limpador e para-brisa e acabou. Que isso, bicho. Não tinha botão no volante, tinha nada. Pega as on-board do Senna, você não acredita. Não, cara. Ele tem uma volta rápida em Suzuka, que é a coisa mais do caramba. Como é que faz? Ele muda de marcha aqui. Como é que faz? Fazendo curva com uma mão, irmão. Aquela prova que ele ganhou, né? Sem... Não tinha direção hidráulica, não tinha. Aqui tem um vídeo. Eu lembro do vídeo laser do Bola. Você tinha? Esse é a volta de Suzuka. A volta de Suzuka do Senna. Esse é um negócio absurdo. Depois dá uma olhada, esse é um borde. É um negócio absurdo. É absurdo. É absurdo. Você vê o caso e fala que é isso, cara. Não é. Esses caras hoje estão muito Nutella até. A gente acaba um jogo todo doido. Imagina um cara desse que batia ali o tempo do troço duro. Não. Não tinha costela, não tinha costela. Eu fui para o Canadá ver a corrida e eu vi pela próxima. O Burt correndo na próxima era ele e o Alesi. Ah, Jean Alesi. Jean Alesi. E aí ficamos lá, acabou a corrida, o Bicho Alesi desceu, beleza, beleza. O Burt desceu, eu não conseguia andar. Nossa. Falei, caralho. Falei, irmão, tá bem? Ele falou, bicho, eu não tenho direção hidráulica. Ele tem. Nossa. O nego desceu destruído. Ele não tinha direção hidráulica. Imagina na época do Senna. Não conseguia levantar nenhum copo d'água. Nenhum copo d'água. É isso aí, não tem braço. Não conseguia levantar um copo d'água. Não tem braço. Falei, caralho, irmão, você tá acabado, velho. Não tem braço. Falei, bicho, a equipe não tinha grana, então botou só na Alesi, que era francês, na equipe do Prost. E ele não tinha direção hidráulica. É muito louco, né, cara? Ele desceu destruído do carro. É muito louco. Falei, caralho. O automobilismo é encantador, cara. Não, mas você vê um negócio muito legal que tem o Livre, o Survive da F1, que todo ano tem. Você vê o treino dos caras. Você fala, bicho, antes o cara sentava na mesma forma, não fumava um cigarro. É, mas isso era de 70, né? Mas fumava. É. Ele sentava... Hoje o cara tem uns treinos que você fala, que é isso? E a pista antes da largada? Tinha galinha? Tinha cachorro passando? Nego atravessando, é. O cara com o som, escutando. Tomando uma breja. Começando com o cara, o cara com o piloto, e aí o cara, vamos pra festa depois. Tipo assim, uma coisa... É igual... Imagina você, tipo, o tipo de treino que vocês têm, velho. É uma coisa muito maluca, assim, bem legal. Por mais que nós elevamos o nosso treino no nível máximo, a gente nunca consegue chegar aqui ao nível da competição, por causa da adrenalina. Então assim, eu tô treinando, 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 aí eu vou pra competição, acaba um jogo, eu chego com o meu fisiologista, preparador físico, técnico, bicho, tô todo dolorido. Eu falo, Alisson, a gente tá muito bem preparado. Só que a adrenalina te leva num estágio que não adianta. Eu posso botar aqui juiz, não sei o quê, mas não é o campeonato. O campeonato te leva, porque você vai dormir já, acorda já... Não, eu fico imaginando uma Olimpíada do Rio, tipo, a bola vencedora. Não, foi... Como que deve ser isso, cara? Tipo assim, me perguntar já qual... O que que eu lembro? Eu lembro de muita coisa. Mas o último ponto, eu tava esperando, o Bruno sacou a galera. Não sei como você consegue andar, cara. Ô, 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 ô... A bola passou por cima de mim, o Lupo recepcionou, o Nicolai levantou, eu dei um bloqueio, fez dois toques, acabou, acabou, acabou. Aí o Bruno passou de marcha, eu falei, acabou, acabou. Só fui encontrar com o Bruno depois. Eu fui pra minha família, ele foi pra dele. Dez minutos depois a gente se encontrou. Então assim, uma loucura. E aí E aí E aí E aí E aí